Fala Carlão, aqui em São Paulo, no evento da Marfrig, prateleira de cima do agronegócio presente. Aqui do meu lado agora, honrando o Outubro Rosa do Fala Carlão, está a Lucimar Santos Schaeffer, da Agropecuária Bom Futuro. E aí, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, pela disposição de falar conosco. Obrigada, nós aqui agradecemos pela oportunidade, pelo Outubro Rosa, né? E por estar nesse momento prestigiando a Marfrig. E é muito bom estar aqui, nós do agro, estamos muito bem representados, com várias mulheres também que estão dentro do agro, né? Isso é muito bom, é muito... é gratificante esse trabalho, para quem conhece, quem sabe, quem vive na fazenda, quem sabe do trabalho, isso é maravilhoso. E você vive na fazenda e não é de hoje, né? Porque você está nesse negócio de pecuária, você nasceu nisso, né? Verdade, verdade. Os meus pais já eram pecuaristas, então eu fui criada dentro da fazenda e me casei. E o meu esposo também é do ramo, é da agro. E graças a Deus, as nossas filhas também estão dentro do agro, amam o que fazem. E é gratificante sabendo que elas gostam do ramo, que vai dar continuidade. É muito importante. Aliás, esse negócio de sucessão é um tema bastante importante dentro do agronegócio, porque é um problema muito relevante. Muitos fazendeiros, muitos agricultores, infelizmente, não encontram sucessores. E quando a gente encontra uma pessoa como vocês, assim, que tem algum segredo para fazer eles gostarem do agro? Ah, olha, segredo eu creio que não. Eu acho que vai muito da... de como foi criado, né? Talvez possa ser que é isso e possa que está, possa ser que esteja no sangue também, né? Porque são os meus pais, os pais dele, então nós, então não tem como não. Mas poucos, eu creio que como conhecem o trabalho e apaixonam por tudo isso, e olham o resultado de tudo isso, não tem como sair do agro. O agro é difícil, com certeza não é fácil, né? É um trabalho muito... é difícil dia a dia, né? É muito trabalhoso. Mas como a gente pensa no todo, no alimento, né? De alimentar todas as pessoas que conhecem, sabem como que funciona? Porque tem muitas pessoas que não têm noção de onde vem o alimento, né? Elas não têm noção. É verdade. Então, isso seria muito bom se essas pessoas que poucas, que eu creio que não conhecem, conhecessem mais, fossem à procura, né? Vê como é que funciona e não imagina que as coisas nascem do supermercado, né? Pois é. Que muitos aí, bom, imagina que nascem, estão todos lá dentro do mercado. Elas deveriam conhecer mais como é que funciona. Ô, Lucila, me conta uma história. Que mês do ano que você acha mais bonito, assim? Tem algum mês que você... a cor é melhor, assim, o clima é melhor? Ou então tem uma lavoura que você gosta mais? Como é que você se identifica? Olha, outubro é maravilhoso, que é a tão esperada chegada da chuva, né? Pelo menos para nós, no Centro-Oeste, que é a chegada de tudo, que começamos a plantar, que começamos daí a ver o resultado. Então, outubro é maravilhoso, né? Como todos os outros nossos lá. Mas outubro é especial, que esperamos... Saímos de uma safra, colhemos, esperando a chuva, que em outubro já está quase, né? Metade de outubro já está quase tudo plantado, né? E tem que correr para plantar, né? Tem que correr, tem que correr, porque não pode esperar, né? Graças a Deus, dependemos sempre Ele em primeiro lugar. Então, é Ele que comanda tudo. Porque nós plantamos, mas quem comanda é Ele. Você sabe que esse negócio que você falou é super importante. Uma vez eu estava preparando um dia de campo na minha fazenda, aqui no interior de São Paulo, e estava aquele mundaréu de gente, eu estava acelerado, porque tinha data e tal. Aí, de repente, começou uma chuva. E paramos tudo. E a gente parou tudo, e parou tudo tão feliz, né? Porque a chuva é uma coisa, é uma bênção, né? É uma bênção, é bênção demais. Sempre muito bem-vinda, né? E pensar que nós temos o nosso dia a dia, Temos a hora de plantar, a hora de colher, Mas depende tudo de Deus, né? Ele é que nos abençoa com a chuva, na hora certa, E para na hora certa, e inicia na hora certa. Querida, para a gente fechar a nossa conversa aqui, Eu queria saber o seguinte, O que é o fato de ser mãe, né? Te ajudou, te fez uma pessoa melhor, uma agricultora melhor. O que é que te ajudou? Ah, muito melhor. Nossa, é gratificante demais. É um dom maravilhoso, que só temos a agradecer Para quem é mãe, de podermos dar vida, E podemos ainda ver isso, né? Cada vez mais de sucessão, E outros, e outros, e outros, e outros. Então, isso é maravilhoso. É gratificante ver elas, né? É um pouquinho de você, e um pouquinho, né? Do esposo, então, isso é... Não tem preço, é sempre muito bom. Querida, muito obrigado pela sua participação aqui, Nesse Outubro Rosa do Carlão, viu? Obrigada, viu? Obrigada, obrigada, obrigada. Nós é que agradecemos. Eu falei então aqui com a Lúcia Mara Santos Schaefer, Da Agropecuária Bom Futuro, E esse Fala Carlão, direto aqui do evento da Marfrig em São Paulo, A gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui.